O que o Gordo fez na mão? Quem que tá pegando? Só o que tá pegando. É o Adriano Murilo da Alpiva. O que o Gordo fez na mão? Adriano? Adriano. Adriano, eu não sei se você... Onde é que tu trabalha? Se você assiste as notícias? Se você já olhou os noticiários? Saiu no UOL? Saiu no Record? Saiu em todas as páginas? Saiu tudo quanto é notícia que eu tinha estourado o foguete. Ficou uma semana a notícia. Essa semana tu tava onde, homem? Tava nos realinígenas. Escondido. Que saiu a notícia pra tudo quanto é lugar. Mas eu estourei o foguete na mão, avisando o pessoal que tá chegando agora. Quem não sabe, eu fui comemorar 10 anos de separação. Foi comemorar 10 anos de separação. Aí como eu ia largar o foguete na direita. Como a gente usa a aliança na esquerda? Falei, não, vou largar na esquerda pra comemorar mesmo. Aí eu comemorei e quando eu fui largar o foguete, estourou o foguete e arrancou meus dedos fora. Inclusive, agora se tem alguma pretendente afim de mim, que tão louca por mim, tem milhares de mulheres loucas por mim. Eu sei, eu imagino. Aí assim, não consigo mais casar, não tem como mais usar aliança, certo? Mas tu pode pôr uma coleira em mim e chama. Me chama de porquinho que eu ronco. E pedrazeia. Me chama de porquinho que eu ronco. Será que tem alguma mulher que tenha...